O que é isso? Aí, bora, abre os três. Na mesa de jantar, cresci, ouvi, que esse aprisco não é o meu lugar, desapeguei, saí, a minha vida precisava despertar, educação vem de dentro pra fora. De dentro pra fora, dispensei-me de ser marionete e funcionário deste curral. Apsora não ligava se eu aprendia, somos números no diário escolar. Decorei respostas pra depois esquecer o preso inocente que espera o sinal. Cresci, ouvi, que esse aprisco não era o meu lugar, desapeguei, saí, a minha vida precisava despertar. Cresci, ouvi, que esse aprisco não é o meu lugar, desapeguei, saí, a minha vida precisava despertar, educação vem de dentro pra fora. De dentro pra fora, dispensei-me de ser marionete e funcionário deste curral. A religião afastou-me de Deus, que não cabe em uma coleção de livros. Cresci, ouvi, que esse aprisco não era o meu lugar, desapeguei, saí, a minha vida precisava despertar. Cresci, ouvi, que esse aprisco não é o meu lugar, desapeguei, saí, a minha vida precisava despertar. Agora dispensei-me de ser marionete e funcionário deste curral.